Eu cheguei na terapia do amor totalmente desiludida, totalmente destruída por dentro. Eu vinha de um relacionamento onde eu tinha muita expectativa, muitos sonhos, mas de uma hora pra outra todos eles foram quebrados, todos eles eu já não conseguia mais ver. Foi um término muito difícil pra mim, pois eu sonhava muito, eu tinha baseado a minha vida naquele relacionamento, do lado daquela pessoa, eu tinha colocado planos, projetos pro resto da minha vida. Foi quando tudo terminou e eu fiquei sem chão. Tudo que eu pensava era ele. Tudo que eu fazia era pra que no futuro a gente desse certo. Pra que no futuro a gente casasse, a gente constituísse uma família e a gente fosse feliz. Quando foi pra começar o relacionamento, ele foi até a minha casa, a gente teve um almoço em família, né? A minha família é uma família conservadora, então eu apresentei ele a todos os meus familiares, todos ficaram felizes. E de repente, a gente termina através de uma ligação. E da forma ainda que foi terminado, foi mais difícil indo pra mim. Eu me senti muito mais rejeitada. Porque foi difícil. Aí mexeu com o meu eu, mexeu com o meu ego. Até aquele momento, procurei músicas pra ver se aquela dor saía de dentro de mim. Mas era pior, porque eu me senti totalmente rejeitada. Eu me doei tanto aquele relacionamento, de todas as maneiras, buscando pra que desse certo. E no final, foi como se a gente tivesse ajudado a nada. Foi só mais um. Eu me senti mais um. Eu vim de um lar desestruturado. Minha família, os meus pais, eles brigavam bastante. Tinha muita discussão entre eles. Até por conta que meu pai era alcoólatra. Então, muitas vezes, ele chegava em casa na madrugada, né? Batendo na porta, brigando com a minha mãe, discutindo, né? Agressão verbal, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu não queria aquilo pra minha vida. E a primeira oportunidade que eu vi de sair da minha casa, eu abracei com todas as forças, né? Foi quando eu fiz um concurso, né? Um concurso nacional, fui aprovado. E aí, foi quando eu saí da minha casa, com 18 anos, né? Fui ter a minha vida sozinho. E aí, devido à minha carreira, eu fui transferido pra alguns estados. Até que eu cheguei a morar no Rio Grande do Sul. Morei durante três anos lá. E nesse período de tempo, eu conheci uma pessoa que eu tive um relacionamento. Só que começou a gerar conflitos, né? Por conta da idade. Na época, eu tinha 23 anos e ela tinha 28. A gente estava tendo discussão todos os dias. Porque a gente não se entendia. Então, por conta disso, eu terminei. Resolvi terminar esse namoro. Porque eu não estava vendo o futuro ali. Não tinha um objetivo. E aí, depois de um mês, eu recebi uma notícia, né? De uma transferência do meu trabalho. Que eu ia deixar o Rio Grande do Sul e ia vir pro estado do Paraná. Eu ainda tinha aquele sentimento por ela. Então, eu ficava pensando, né? Poxa, volta pra ela, né? Você pode... Quando você for casar, pode mudar essa situação. As brigas vão acabar. É apenas uma fase. Então, o meu coração, ele falava pra eu voltar pra ela. Dar mais uma chance. Só que a minha razão, falava que não. Mostrava. Eu via que não ia dar certo aquilo. Porque era muita incompatibilidade. Eu pensei que eu não precisava da terapia do amor. Mas eu me enganei. O que foi através das palestras que eu venci. Todo medo. A insegurança que havia dentro de mim. Eu comecei a participar das palestras. Foi na virada do ano de 2015 pra 2016. E até teve uma palestra em abril que me marcou muito. Foi a palestra pra deixar o passado. Pra deixar tudo. E viver uma nova vida. E aquilo me marcou demais. Aquilo marcou o meu ano. E foi onde eu esqueci. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou realmente deixar o passado. Eu me vi bem. Coisas que eu não tinha me visto há muito tempo. Eu não me conhecia. Eu acabei me descobrindo. Quando eu me descobri, eu vi o quanto eu era forte. O quanto eu podia superar tudo aquilo. Toda aquela rejeição. Tudo aquilo que eu tinha vivido. E quando eu estava curada. Pronta pra entrar num novo relacionamento. Bem comigo mesma. Eu olhava pro lado. Olhava pro outro. E não via ninguém. Foi aí que eu vi o Alan. E ele começou a me chamar a atenção de uma maneira diferente. Eu comecei a observar que ele também frequentava as palestras da terapia. Que ele também estava bem. E ele começou a me passar segurança. Era o que eu procurava. Alguém que me passasse segurança. Ele veio transferido, por conta do trabalho dele, de outro estado. Com uma cultura diferente. E aquilo me chamou a atenção. E aí foi então que eu conheci a Milene no círculo de amizades. Nós tínhamos muitos amigos incomuns. Então eu conheci ela. Só que ela estava num namoro, num relacionamento. Então nem passava por minha cabeça conhecer ela. Por conta disso. E aí com o passar do tempo, o relacionamento dela terminou. Eu fiquei sabendo. Nossos amigos também ficam sabendo. Ela ficou bastante triste, decepcionada com isso. Eu pude ver isso nela. Então aí eu ainda não tinha me interessado pela Milene. E aí com o passar do tempo, eu vi que ela teve uma mudança nela. Até por conta do termo do namoro dela. Teve uma mudança nela. Ela investiu nela. Ela começou a ser uma pessoa mais alegre. Ela conversava mais com as pessoas. Estava mais sorridente. Estava cuidando mais dela. Eu entrei de férias. Aí eu viajei para o Rio de Janeiro para ver a minha família. Eu recebi uma ligação de um amigo. Um amigo incomum nosso. Ele disse que falou sobre a Milene. Que a Milene tinha perguntado. Eu tinha sumido e tal. E aí foi quando já começou a acender ali uma oportunidade. Então eu voltei das férias. Já com uma expectativa de conversar com a Milene. E aí eu falei para ela. Estava interessado nela. Eu estava observando ela há algum tempo. E aí foi quando começamos a conversar. Ela deu essa oportunidade para eu falar. do que eu sentia, dos meus objetivos para ela. A gente tem diálogo. Eu me sinto valorizada. Eu me sinto uma pessoa especial. Através das palestras, tem acrescentado muito na nossa vida. A gente tem aprendido muito o nosso relacionamento. A gente fez a caminhada do amor juntos. Onde a gente pôde se conhecer. Se conhecer muito mais. Para poder entrar no relacionamento. E a gente também pôde ler o livro Namoro Blindado. Onde nos ajudou muito. E até tem um capítulo, o 17, que fala sobre o ponto de conflito. Entre personalidades. E a gente respondeu aquele questionário um para o outro. E foi muito bom. A gente saiu de lá feliz. Porque a gente pôde perceber o que mais o outro precisava. Já no início do relacionamento. Então a gente decidiu juntos, desde o começo, caminhar junto com o livro, com as palestras, acrescentando a cada momento. Eu indico a todos os roteiros a participarem da Terapia do Amor. Porque tem me ajudado bastante. Cada semana é uma novidade, é um aprendizado novo. Que tem ajudado interiormente. Aquilo que a gente não consegue enxergar, ali a gente aprende. para a nossa vida.